Quase dois anos de pandemia, a Rafaela diz que aprendeu muito E o hábito de lavar bem as mãos com frequência foi uma das mudanças na vida dela Eu como tenho filho pequeno, eu tenho que tomar um cuidado a mais, não só comigo, mas também por causa dele Então eu levo mais isso comigo, em questão de lavar a mão corretamente, até a região do cotovelo Hábito que a Amélia já adota há muitos anos Não precisou a pandemia pra mim estar higienizando as mãos ou tirar o sapato pra entrar dentro da minha casa Isso sempre me seguiu Mas mesmo depois de tanto tempo, nem todo mundo aprendeu sobre as regras de higiene Lavar as mãos corretamente, o uso de máscaras, a forma correta de espirrar Tudo isso faz parte dessas regras que precisam ser seguidas para evitar a proliferação de várias doenças Entre elas, a Covid-19 Até que o uso de máscara e também lavar as mãos virou quase que uma rotina na vida de muita gente Mas o uso do sapato ou até mesmo deixar ele na porta de casa antes de entrar na residência Ainda tem muita gente que falha nessa situação O que pouca gente também sabe é que os sapatos trazem pra casa muitas doenças Além de enfermeira, Bethânia dá aulas de enfermagem E diz que fortalecer os hábitos de higiene é mais que necessário hoje em dia Se nós tivéssemos esse hábito muito antes, tão presente na nossa vida Muitas doenças poderiam ter sido evitadas Muitas mortes por outros tipos de doenças poderiam ter sido evitadas Porque as mãos contaminadas, elas transmitem, trazem pra nós muitas doenças Muitas doenças poderiam ter sido evitadas Muitas doenças poderiam ter sido evitadas Muitas doenças poderiam ter sido evitadas